Neste momento de reflexão, compartilho com você, o Senhor e a Senhora, uma palavra muito sábia da doutrina que está em Provérbios, que diz assim, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. O que nós estamos carregando no nosso coração? Quais são os nossos planos? Será que são os planos bons? Planos que verdadeiramente trazem benefício para as pessoas? Vamos pensar nisso e vamos ter em nosso coração ideias, pensamentos de fazer o bem ao nosso próximo. A Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles nos deram muito exemplo de ajudar as pessoas, ser bom de coração e assim tudo fazer para ver o bem-estar dos outros. Pense nisso, confie neles que tudo dará certo.